Ele falou pra você, o que o Matheus falou pra você assim que você saiu, ele fez um depoimento. Quero ouvir. Dá só uma olhada. Fala, Marcelão. Cara, infelizmente, né, você saiu, enfim, é... Eu só tenho a te agradecer por esses quase 70 dias que você esteve aqui com a gente. Muito obrigado mesmo por tudo. Você foi um irmão que eu não tive aqui na casa, aqui na fazenda, e é isso. Você é um cara nota 10, você é um cara sensacional, e eu só tenho a te desejar muito e cada vez mais sucesso na sua vida. É isso aí, irmão. Tamo junto, fiquem com Deus, e é nóis. Eu concordo mais com isso que ele falou do que com a outra, do que ele tinha falado antes, mas o que eu tô falando é o seguinte. Nós temos briguinhas de irmãos, sabe aquele negócio de brigar um com o outro e cinco minutos tá tudo bem. É confinamento, né, também. Exato. Tirando a última atitude dele, que foi votar numa Monique e não me proteger, não proteger a Roça que seria eu e a Flávia, que foi, né, tirando isso, que foi muito feio da parte dele, na minha opinião, o resto foi tudo ótimo com ele. Aliás... A gente deu muita risada, foi tudo... eu gostei muito do Matheus, é meu melhor amigo, sem dúvida. Aliás, você vai ver o que eles comentaram sobre essa votação. E o Yuri, o que você achou que ele falou, disse que não tava mais aguentando, que era muito uma brincadeira, o que você tem a dizer sobre isso? Eu fiquei assistindo e eu lembrei desse momento, foi o momento que eu fui tirar um sarro lá da prova, que eles tinham ganho um monte, e depois a gente... Meu, era tudo brincadeira, sabe, todo mundo ganhou sorvete. E tudo bem, foi maravilhoso. E ele pegou uma pilha por uma brincadeira que eu fiz, porque a gente terminou antes, eu falei, e aí, vocês querem ajuda aí? Eles tinham acabado de fazer essa brincadeira com a gente e na outra. E eu não ligo pra isso, eu brinco mesmo, gosto de brincar. E eu já falei, desde o começo, não gosta das minhas brincadeiras, me avisem, pra que eu possa não brincar com as pessoas que não gostam. Quando eu falei isso pra ele, ele veio, pediu desculpa, ele falou, ó, exagerei, estouroei, bem com você, eu já tava nervoso com o Nain, nervoso com não sei o quê. E eu acabei estourando com você, mas eu gosto de você, quero que você continue brincando. Então já tá tudo bem. E ele também gravou um depoimento pra você. Dá só uma olhada. Então, Marcelo Zangrande, e aí é, garoto iluminado do bem, que eu já conhecia, já tinha uma simpatia imensa e hoje eu sou um grande fã da sua energia, do seu jeito de ser, de viver e de pensar. Te desejo todo o sucesso do mundo, gosto de você de verdade, quero te levar como irmão aí pra fora, adoro sua energia, obrigado por todas as risadas. Vou sentir muito sua falta aqui dentro, mas muito mesmo, cara. Um beijo no seu coração, que Deus te ilumine, você e sua família, que você merece. Você é o cara, velho, sou seu fã. Eu sou o cara, tá vendo aí? O que acontece é o seguinte, ele falou, ele falou, aí é o que ele sente mesmo, o que ele tá falando. Naquele momento de nervoso, você solta os cachorros, entendeu? Tem gente que consegue se segurar mais, tem gente que consegue se segurar menos, mas ele tava nervoso com N situações e acabou descontando em mim naquele momento que eu fiz uma brincadeira infeliz pra ele e acabou estourando. Eu não tenho raiva de nada que eu escutei, nem do Yuri e nem do Matheus.